Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux E hoje nós temos um tutorial para ensinar você a instalar o Adobe Photoshop no Ubuntu Ou qualquer outra distribuição Linux que você porventura utilize aí E que necessite do Wine para rodar Nós vamos usar o Play on Linux aqui Eu já tenho uma versão do Photoshop instalada Que é a mesma que eu vou mostrar para vocês como instalar Eu acredito que funcione para qualquer versão Porque o desenvolvimento do Wine ocorreu bastante rápido nos últimos tempos E agora o Play on Linux tem um script fácil para você fazer isso dando poucos cliques Bom, antes de mais nada, onde você vai conseguir o Photoshop? Entra no site da Adobe, tá? Aqui, adobe.com Faz o seu login aí, cria o seu Adobe ID Vai ter aqui Desktop Downloads E aí você pode baixar aqui Vai ter todos os programas da Switch, né? E você pode baixar a versão de testes, por exemplo, do Photoshop aqui Se você já tiver uma conta, se tiver comprado Você vai poder usar a versão normal mesmo Sem maiores problemas Acredito que... Eu sei que vai pintar esse tipo de pergunta nos comentários Acredito que funcione a versão pirata também, tá? Mas não é o caso aqui Bom, eu coloquei um instalador aqui Depois que eu baixei Tem todos os manuais aqui em vários idiomas e tal E esse aqui é um instalador que tem só o Photoshop, tá? Bom, antes de mais nada Você precisa ter o Play on Linux E saber utilizar as funções básicas dele Para quem tem dúvidas sobre isso Existe um vídeo aqui no canal Onde eu expliquei detalhe por detalhe Sobre como funciona o Wine e o Play on Linux O link vai estar aqui na descrição Então eu não vou me deter nas explicações aqui do programa Tudo que eu vou dizer é Para você instalar Você precisa clicar aqui no botãozinho de instalar Procurar aqui por Photoshop Olha só Funciona o Lightroom 5 também E o CS6 Vem funcionar também de maneira tranquila O CC também, ele funciona O CS5 O CS4, ele está aqui também Mas deve funcionar também Acredito eu pelo menos com a mesma Mesmo script do CS6 Então procurando por Photoshop Você vai achar aqui Adobe Photoshop CS6 Vai clicar no instalar aqui embaixo Vamos aguardar aqui o Play on Linux Criar agora A nossa Nosso perfil de instalação Nosso Wine Prefix Aqui ele vai pedir para você selecionar Onde está o instalador Do Photoshop Então nós vamos navegar Vamos aqui até no desktop Adobe Aqui dentro E o setup.ase Selecionado Clico no avançar Aqui Ele vai pedir Para que eu sobrescreva Essa Garrafa Como chama aqui o crossover No Play on Linux Eles chamam de Wine Prefix Que já existe Sobrescreva ou apague Ou eu posso interromper a instalação Porque ele vai fazer sobre essa aqui Eu vou Sobrescrever Aqui primeiro Dá no mesmo Para você De repente ele nem aparece Essa parte Eu Porque ele já está instalado Então Sobrescreva aí A partir de agora O Play on Linux Vai começar a instalar Vários componentes Que o Photoshop Depende Para rodar Então vai ter fontes As vezes você vai precisar Dar uns ok Aqui em fontes Vai ter A instalação de componentes Do próprio Wine Para mim Vai ser um pouquinho Mais rápido Porque eu já fiz Uma instalação prévia Para ver se tudo Funcionava ok Mas para vocês Pode demorar um pouco Ainda mais dependendo Da conexão com a internet O Play on Linux Baixou muita coisa Para rodar o Photoshop Tranquilamente Aqui Está ok Basta avançar Ele está iniciando o instalador Para mim A primeira vez que eu instalei Ele chegou a baixar Não tenho certeza Porque eu não contei Direitinho ali Mas por volta De uns 500 megabytes Ele baixou Bom Aqui Você vai colocar Para avaliar Se você pegou A versão de testes Ou instalar direto Se você Tem o serial Aqui já Então você pode Aqui Aceita O contratinho Beleza E aqui você vai ter que Entrar com o seu Adobe ID Depois né Aqui ele vai instalar Um Photoshop Está ok Tudo que ele vai instalar Aqui Beleza Instalar E agora A instalação normal Do Photoshop Basta Nós aguardarmos O final da instalação Então Eu volto no final Da instalação Quando tiver tudo concluído Beleza Então A instalação agora Foi concluída Basta eu clicar aqui No fechar Agora é a hora Que o Play on Linux Vai criar os atalhos Devidos Para o programa Ok Ele já criou Aqui na área de trabalho Eu tenho uma versão Aqui Então agora Basta eu dar dois cliques Aqui Ou clicar aqui Nele duas vezes Clicar aqui nele E clicar em executar Para eu abrir o programa Pela primeira vez Vamos aguardar a abertura Tá aí Temos aí o Photoshop Então rodando De boa na lagoa Vocês percebam Que aqui está um pouco Diferente Agora eu vou dar uma dica Bem legal para vocês Versão de avaliação E tal Continuar com a versão De avaliação Se você tiver O serial Para colocar É só colocá-la Na hora de instalar Tá Para deixar Os menus Mais bonitinhos Do jeito que estão Agora aqui Mais parecido com A versão de Windows Mesmo É necessário Configurar O Wine Tá Essa dica Que eu vou dar Ela vai servir Para qualquer programa Que você instale Porque as vezes A gente instala Algum programa De Windows Pelo Play on Linux Pelo Wine Sei lá E ele fica todo Bugadão Tá Então o que você Pode fazer Clica no Wine prefix Do Adobe Photoshop Clica aqui em configurar Vai até aqui Na parte do Wine Aqui em configurar O Wine O que nós vamos fazer É instalar Um estilo De Windows Olha só Você percebe Que ele está diferente O padrão É esse aqui Todo quadradinho Windows 95 98 Aquela versão clássica Do Windows Aqui em integração Com a área de trabalho Você pode instalar Um tema Clicando aqui em instalar O tema Você consegue pesquisar Esse arquivinho Que eu vou disponibilizar Na descrição Para vocês baixarem No link do post Que eu vou fazer Sobre esse tutorial Então extraindo Aqui A gente vai encontrar Esse MS Styles Que são Esses teminhas Clicando aqui Instalar tema Você vai procurar Na área de trabalho Aqui Vai abrir ele Ele já existe Sim E aí você só Seleciona aqui Windows XP Style Dá um aplicar Que ele vai ficar Mais bonitinho Aqui Isso vale Para qualquer programa Se você quiser Arrastar o Photoshop Aqui para a barrinha Do Ubuntu Para quem gosta Quem prefere Depois é só Clicar aqui nele Eu percebi Que ele demora Um pouquinho mais Do que no Windows Para abrir Eu tenho impressão Pelo menos Mas funciona De boa Olha aí Vamos fazer um teste Aqui Vamos abrir Algumas coisas Eu acho que eu já tinha Meio que pré-configurado Algumas coisas Sei lá O que é que eu posso Editar aqui Deixa eu ver Se eu tenho Alguma imagem Aí Peguei a imagem Do meu próprio Papel de parede Aqui Só para mostrar Algumas funções Então a gente tem As camadas aqui Funcionando Adequadamente Aí O traço A gente pode ver Deixa eu apagar aqui Vamos dar uma fatiada A gente tem aqui O zoom Funcionando também Com atalho No teclado É Varinha mágica Vou pegar aqui Agora vai funcionar E removendo O fundo Umas coisas legais Ferramenta de desfoque Borracha Bom Eu acredito Que esteja Tudo ok Até o momento Não teve nada Que eu fiz Que deve ter dado Algum Que deve ter dado Não Que deu algum problema Esse aqui Que o pessoal gosta De fazer As pessoas engordarem Ou emagrecerem Aparentemente Está tudo ok Não tem Não tem nada Deixa eu ver aqui Se salvar Está beleza Também Salvar como Você pode escolher Aqui no formato Photoshop Salvar Está beleza Ou salvar como Um outro formato Aqui Vamos ver Como JPG Aqui Também está indo Aqui Sem maiores problemas A gente pode minimizar Aqui Acessa pelo Alt tab Aqui deu um bug Mas dando dois cliques Ele volta Bom Ficou aqui Então o arquivo PSD JPG Eu acredito Que tudo esteja ok Quando cliquei Aqui Aconteceu esse bug Zinho de novo Mas é só Dar uma balançadinha Aqui que volta É Digamos que Todas as funções Que eu testei Funcionou De maneira adequada Eu percebi Que tem esse problema Quando eu Remaximizo Ou redimensiono A janela Depois maximizo Mais uma vez Ou restauro A janela Que o desenho Da janela Fica meio Pugadinho Olha só Dá uma tremidinha Depois ele volta Normal Não tem Maiores Desencargos Quanto a isso Não vou dizer Que roda 100% Por causa Disso aí O único detalhe Que eu percebi Foi realmente isso Aí você pode Falar sobre lentidão De abrir Várias imagens Coisas assim Isso efetivamente Eu não percebi A gente pode até ver Aqui Quanto de memória Está ocupando O Photoshop Vamos ver Se ele é Econômico Ou se ele é Gastador Deixa eu ver Se eu tenho Aqui o Wine Photoshop Está usando 295 Megabytes O Photoshop Então até que não é tanto Até por ter uma imagem Só aberta É que tem outros processos Que envolvem O Play O Linux E o Wine Que vão fazer ele Consumir um pouco Mais de RAM Mas É dentro do esperado O Photoshop É um programa Um pouquinho pesado Não é Uma ferramenta Para uso comum Assim Ele é utilizado Profissionalmente Apesar Apesar de que tem gente Que usa de maneira Um pouco mais banal Entre aspas O Photoshop Assim Bom Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Quero pedir uma coisa Para vocês Não entrem na velha discussão De Gimp Photoshop Nos comentários Porque isso nunca levou Ninguém a nada Cada um usa o que bem entender E o importante É você ser feliz Com a escolha que você fez Independente do sistema Que você usa Beleza? Um grande abraço Obrigado por ter assistido Até o final Até o próximo vídeo Deixa um like Para dar uma foto Força Se é a sua primeira vez Por aqui Se inscreva Para receber os próximos Valeu! Vídeo especial Esse vídeo aqui Sai uma vez por ano Nós fizemos No finalzinho Do ano passado também E se trata De uma retrospectiva Do Diolinux De todas as coisas boas E de maior destaque Às vezes nem tão boas Assim né Mas as de maior destaque Que aconteceram Ao longo desse ano Esse ano Foi um ano Muito importante Para o Diolinux